Olá, hoje é dia de debate no Conexões e o tema dessa vez é o uso de métodos contraceptivos. A pílula anticoncepcional é o mais popular no Brasil atualmente, utilizado por 38% das mulheres que se previnem. E ela pode ser adquirida sem necessidade de receita médica, mas a opção tem sido cada vez mais questionada. É crescente o número de mulheres que estão decidindo largar a pílula por causa de efeitos colaterais e também que estão buscando outros métodos, como o DIU ou o diafragma. Para bater sobre esse assunto, nós convidamos três mulheres para falar com a gente sobre o uso de métodos contraceptivos. Nós vamos conversar com a ginecologista do Hospital das Clínicas, a UFG, também professora e membro da Comissão Nacional Especializada em Anticoncepção da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a Marta Finotti. Muito obrigada pela presença, Marta. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar de um tema tão importante quanto a contracepção. Também vamos conversar com a ginecologista Lívia Carneiro, que é especialista em medicina integrativa. Obrigada pela presença, Lívia. Obrigada, Camila. É um prazer estar aqui trocando essas informações com vocês. E vamos conversar também com a Natânia Santiago, que é farmacêutica. Obrigada pela presença, Natânia. Eu que agradeço, Camila, a oportunidade de estar aqui com vocês e eu acho que realmente é um tema muito importante mesmo para se debater e trocar ideias mesmo com diferentes profissionais da área da saúde também e nós também como mulher. Para começar, eu queria começar com a doutora Marta. Por que que hoje a pílula é a mais consumida? Mas muitas mulheres, como a gente disse no início, estão revendo esses conceitos por efeitos colaterais. O que a gente pode dizer sobre isso? A pílula é segura? Até que ponto? Quais os possíveis efeitos dessa pílula anticoncepcional? A pílula é um método contraceptivo muito seguro. Ela revolucionou a contracepção desde a década de 60, quando ela surgiu no mercado e trouxe um empoderamento muito grande para a mulher, no sentido dela poder definir, planejar suas gestações e ela continua sendo o método mais usado. O que acontece é que alguns efeitos colaterais da pílula ganharam um destaque muito grande na mídia. Isso assustou muitos pacientes. Muitas mulheres estão abandonando o método, às vezes sem a devida orientação de usar um outro método contraceptivo, tendo consequências muito mais sérias do que do próprio uso da pílula. Então, isso, ao meu ver, é o que tem feito com que algumas mulheres abandonem o método. Doutora Lívia, para a senhora, quais são os benefícios e também os riscos da pílula anticoncepcional? Os benefícios estão relativos a realmente uma contracepção eficaz, segura e por um tempo prolongado. Agora, os malefícios, eu não chamaria de malefícios, assim, tem os efeitos colaterais, tem mulheres que têm realmente incompatibilidade, dificuldades, mas o que eu acho importante é a oferta de modalidades contraceptivas. As mulheres hoje estão mais exigentes. E nos últimos anos, os últimos 20 anos, talvez, a prescrição da pílula entrou muito cedo no cenário feminino. Então, a gente hoje constata pílulas que foram prescritas para as mulheres com 12, 13 anos de idade porque estavam manifestando as primeiras acnes, que é algo, às vezes, comum nesse momento da vida que pode ser autorresolutiva e essa mulher, às vezes, já, essa menina moça, né, vamos dizer assim, já começa a fazer uso da pílula e sem uma interrupção. Aí você vai encontrá-la aos 20 anos, começando a sua vida sexual, e ela vai te dizer que usa a pílula há mais de 5, 6 anos em função da acne. Então, eu acho que esses distúrbios aí na prescrição, entendeu? Esse acompanhamento que talvez deveria ter tido já uma interrupção para aguardar o início da vida sexual, eu sinto que isso aí não dá uma coisinha consistente, bem definida. E isso está gerando, sim, nas mulheres de 30 anos de idade, quando elas constatam que já usam pílula há 15 anos, elas se assustam. E aí elas estão pensando na sua futura fertilidade. Natália, qual que é a sua opinião sobre isso enquanto farmacêutica e também enquanto mulher? Sim, então, assim, enquanto farmacêutica, como a doutora Marta referenciou, né, desde a década de 60, que foi a primeira, a criação da primeira aprovação pelo FDA, né, da primeira pílula anticoncepcional, e nas décadas de 70 e de 90, sempre tendo a indústria farmacêutica tendo um aprimoramento, né, e uma melhora também, né, e até a diminuição dessa quantidade hormonal, dessas pílulas anticoncepcionais, né, desses métodos contraceptivos, e assim, e sem diminuir a eficácia desse método. Eu acredito, assim, como farmacêutica, realmente todo medicamento tem o seu efeito colateral. E isso também vai do paciente, vai do organismo mesmo de cada paciente, de cada mulher e de cada pessoa. Então, e a questão também da mídia, ela vem mesmo, assim, assustando um pouco as mulheres, e não só em questão da pílula, como também de outros métodos, né, a questão, ah, eu vou escolher a pílula, eu vou escolher um outro método, qual o melhor método escolher. Então, assim, eu queria deixar aqui, assim, bastante evidência mesmo, que a melhor forma mesmo de se decidir a respeito disso é procurando um profissional mesmo, procurando um médico ginecologista, para ter todas as orientações, fazendo todos os exames, né, para saber se está tudo bem, questão de organismo, essas coisas, e após optar pela pílula, né, tirar todas as dúvidas com o seu médico, e também depois até na hora da compra, da aquisição, também com o farmacêutico, né, a respeito de também interações, tudo isso. Então, a informação seria a melhor saída, né? Sim. Bom, o nosso bloco está finalizando, e a gente volta daqui a pouquinho, depois de um rápido intervalo, para discutir ainda mais os efeitos da pílula anticoncepcional e outros métodos contraceptivos. Estamos de volta com Conexões de hoje, que está tratando sobre métodos contraceptivos. Nós estamos conversando com a Marta Finotti, que é ginecologista do HC da UFG, e também professora, com a Lívia Carneiro, ginecologista e especialista em medicina integrativa, e com a Natânia Santiago, que é farmacêutica. Bom, Lívia, a Natânia falou um pouco no bloco anterior em relação a essa mudança de percepção também das mulheres, das redes sociais, que tem trazido certas preocupações, como casos de trombose ou outros tipos de efeitos colaterais por causa das pílulas, e uma discussão a respeito de métodos contraceptivos do próprio corpo. Como é que você enxerga essa mudança de concepção, já que antigamente a pílula era vista como uma grande evolução para a mulher, a possibilidade de escolher sobre o momento de engravidar ou não? Como é que você percebe essa mudança de perspectiva? Eu percebo que a mulher está querendo um pouco mais. A mulher quer mais das pesquisas, que tenha mais objetividade na questão de definir realmente o período ovulatório e fazer com que ela possa usar métodos menos invasivos. Então, hoje você vê que essa nova geração chega com uma postura em relação à alimentação totalmente diferente, muita gente não quer comer carne, muitas pessoas preocupadas com o meio ambiente, preocupadas com a questão da água. Então, eles vão sabendo que a pílula acaba sendo também uma poluição para as nossas águas, para a nossa terra. Então, esse jovem chega, essa menina chega no consultório falando eu não quero usar pílula porque eu quero cuidar do meio ambiente. Então, a mesma questão do coletor menstrual. Essa jovem mulher hoje, ela está abominando a questão dos absorventes e procurando um método que não vá poluir. Então, essa preocupação é muito nova. E no consultório você tem que estar realmente preparado para esse diálogo, porque esse jovem, ela vai estar chegando com uma bagagem de conhecimentos grande também. E isso faz com que ela queira conhecer outros métodos que não sejam hormonais. Natália, você que já tinha falado um pouquinho disso, como é que você percebe essa movimentação nas redes sociais, principalmente grupos de mulheres focados nesses tipos de discussões, principalmente de métodos contraceptivos alternativos? Sim, assim, eu concordo com a doutora Lívia, que a mulher mesmo, ela quer de uma forma ter um maior empoderamento mesmo. Ela quer, assim, entender mais a respeito de si do que está acontecendo com ela mesmo, entender também do seu corpo, tudo isso. Então, assim, por um lado, é muito interessante ver a criação desses grupos, de tantas mulheres tendo, assim, essa preocupação com elas. Porque, assim, de estudos mais antigos, assim, de agora, a gente via muito que a mulher, às vezes, sim, sabia que existiam as pilas, os contraceptivos. E, às vezes, até por algum motivo até cultural mesmo, não ia mesmo atrás disso. Então, assim, a gente vê que, às vezes, uma mulher vai, uma amiga vê a outra, assim, indo atrás e acaba também fazendo e seguindo o mesmo exemplo. Então, assim, acaba, por um lado, sendo bom. Bom, doutora Martê, essa preocupação já chegou nos consultórios, essa preocupação das redes sociais e da internet? Sim, já chegou no consultório com força total, porque a mídia tem uma penetração muito grande hoje. Então, esses grupos falando de tromboembolismo deixam as pacientes realmente, às vezes, muito inseguras de usar o método contraceptivo. E é função nossa, do ginecologista, orientar que, apesar de ser um risco do uso da contracepção, porque o uso do contraceptivo aumenta de três a seis vezes o risco de tromboembolismo venoso. Só que o risco absoluto é muito baixo. Existem condições da gente avaliar no consultório as pacientes que têm maior risco, que têm algum fator predisponente, que são tabagistas, que são obesas e que têm um risco. Mas nós temos que lembrar que a gravidez é um risco muito maior e, principalmente, o puerpério, que são os primeiros 42 dias pós-parto de ter trombose. Então, a paciente tem que ser bem orientada, ela não precisa do nosso medo, ela precisa do nosso conhecimento. Mas por que, às vezes, existe um certo receio até de alguns médicos quando a mulher diz que quer parar de tomar a pílula? O receio é dela não passar para um método contraceptivo eficaz em seguida. Às vezes, ela para com a pílula e, nessa retorno, na escolha de um outro método contraceptivo, ela pode engravidar. E aí, é uma gravidez não planejada, com todas as suas consequências. É por isso a nossa preocupação. Quando ela quer escolher outro método, ela tem que escolher um método que seja eficaz e fazer uma transição segura para esse método. Doutora Lívia, também, às vezes, até mesmo a própria sociedade acha estranho essa mulher que toma a opção por não tomar a pílula. Parece que é uma mulher que quer ser diferente das outras. Ah, sim. Eu acho que causa ainda um certo incômodo. A mulher que deseja saber um pouquinho mais sobre o dispositivo intrauterino, o DIU, o diafragma, que são métodos que, quando bem conduzidos, bem manejados, ela pode realmente ter um bom resultado. Por exemplo, eu tenho uma experiência interessante com diafragma e preservativo masculino, o que eu chamo da dupla proteção. Então, casais jovens que não querem usar contraceptivo, então, tudo bem, vocês vão manter o preservativo masculino, tem uma função primordial, importantíssima, que é a prevenção do HIV e que deveria ser mantida em todas as relações, não é? Mas quando eu oriento o diafragma, eu falo, então, vamos fazer a dupla proteção. Acho, assim, que quando jovem assumem isso, o casal jovem assume, eles têm realmente um compromisso e têm eficácia, entendeu? Então, o diafragma, que hoje, no Brasil, é considerado um método anacrônico, pouco difundido, no meu consultório, às vezes, eu sou procurada exatamente em função de ser uma médica que trabalha com diafragma, que oferta e oferece. E até fiz uma pesquisa sobre o diafragma brasileiro, da Semina, que é um ótimo diafragma e uma borratinha de silicone, e fui olhar os outros que tem pelo mundo, né? Estados Unidos, tem uma indústria de diafragma, mas nós temos pouquíssimas, viu, Camila? Doutora, eu vou interromper, porque a gente vai falar exatamente sobre diafragma e também outros métodos contraceptivos daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Então, sai daí, a gente volta rapidinho. Bom, estamos no bloco final do Conexões de hoje, que está debatendo o uso de anticoncepcionais da pílula e também outros métodos contraceptivos. Nós estamos conversando com a ginecologista, professora da UFG, Marta Finotti, também com a ginecologista e especialista em medicina integrativa, perdão, Lívia Carneiro, e com a Natânia Santiago, que é farmacêutica. Natânia, eu queria começar com você. Em relação à discussão sobre outros métodos, muitas mulheres com dúvida em relação ao uso do DIU, ao uso do diafragma, sem saber exatamente como eles funcionam, como fazer para ter acesso a essas informações. Como é que você se sente dentro de todas essas informações e de todas essas contradições? Bom, então, falando como profissional também, como farmacêutica, muitas vezes nós somos mesmo até procuradas mesmo, nas drogarias e em outros lugares, para sanar algum tipo de dúvida mesmo e para fazer esse encaminhamento mesmo da mulher para uma orientação a respeito de outros métodos. A questão desses métodos alternativos, como o DIU, como o diafragma, eu particularmente gosto bastante desses métodos, acho que são métodos, assim, bem favoráveis, e assim, de experiências mesmo, em ver mesmo que tem mulheres mesmo que sofrem com os efeitos, né, diversos da pílula mesmo. Então, assim, e até para sanar alguns problemas que até diminuem a efetividade da pílula, como o esquecimento mesmo da pílula, né, porque muitas vezes a correria mesmo do dia a dia não permite que essa mulher tenha uma rotina certinha, às vezes se esqueça mesmo até de tomar a pílula. A questão também dos horários, que é importante, sim, a mulher tomar a pílula no mesmo horário, todos os dias, porque realmente faz diferença, porque tem a diminuição nos níveis plasmáticos. E assim... Até as interações medicamentais que muitas mulheres nem sabem, né? Exatamente, é o que eu ia dizer também, a questão das interações. Muitas mulheres não fazem ideia de que se ela estiver tomando uma pílula contraceptiva e ela tomar um antimicrobiano, um antibiótico juntamente, isso pode diminuir a efetividade desse medicamento, como também alguns medicamentos corticoides, outros medicamentos fitoterápicos. Então, assim, eu acho muito importante essa outra alternativa, sim, para a mulher, porque muitas vezes nós podemos, sim, alguns profissionais, é ótimo, que passam essas orientações mesmo para nós, mas tem locais que elas não conseguem esse tipo de orientação e pode vir a acontecer uma gravidez indesejada justamente por falta de uma orientação do médico ou até de um farmacêutico que vai dispensar esse medicamento para ela. Bom, doutora Lívia, qual é o método mais indicado para cada uma das mulheres? Como saber o DIU, o diafragma, a pílula e esses métodos? O DIU, o diafragma, que ainda estão começando a ser conhecidos no país, eles são tão seguros quanto a pílula? Então, eu falo que o método contraceptivo mais adequado é aquele que a mulher escolhe, aquele que ela tem afinidade. Algumas mulheres, Camila, gostam de perceber seu ciclo, gostam de perceber seu momento da ovulação, elas gostam de ser regidas pela própria fisiologia. Então, essa mulher vai preferir realmente um método que não seja hormonal. e isso é um valor no momento que ela está escolhendo pelo método. Outras já não valorizam esse aspecto. Mas aquela mulher que valoriza esse aspecto de manter a sua fisiologia, para ela seria o diafragma ou o DIU, que seriam dois métodos interessantes. Lembrando aí sempre do preservativo masculino também, a importância dele. Eu gosto de estar sempre reforçando, da gente nunca esquecer. Quando falar em contracepção, não podemos esquecer das DST e AIDS também. Mas agora a escolha entre o DIU e o diafragma, agora ficaria um pouco na perspectiva do que a mulher quer. O DIU, por exemplo, tem o DIU de cobre, tem o DIU medicado, com a Mirena, que talvez seria mais interessante a Marta comentar. Eu falaria um pouquinho desse DIU cobre, o T380, que é um DIU bem eficaz, que já está no mercado há muito tempo, tem muitas pesquisas, eficácia semelhante à laqueadura, eficácia durante 10 anos. Então, é um DIU barato, acessível, tem de oferta na rede pública, de forma-se bem acessível mesmo na rede pública. E o diafragma, que já está mais difícil. Já tivemos muito na rede pública, mas pelo não uso, por não ser incorporado aos serviços de planejamento reprodutivo, o diafragma está sendo retirado. Por que será que não foi incorporado? Eu acho que falta um pouquinho de mídia, de divulgação. Com a história do coletor menstrual, a mulher está pensando, mas como, se eu posso colocar um plásticozinho na minha vagina para colher meu fluxo menstrual, por que eu não posso também fazer um tampão, usar um método também para poder vedar meu colo do útero, e não tornar permitida a passagem do espermatozoide, que seria essa forma de atuação do diafragma. E ela aprende a manejar, quer dizer, quando ela aprende a inserir um coletor menstrual, facilmente ela vai também inserir um diafragma. Então, eu acho que isso vai mudar a aceitação do diafragma a partir do coletor menstrual. Então, doutora Marta, o que a senhora acha sobre esses métodos que estão começando a ser conhecidos, são tão eficazes? Quais os mais aconselhados? Sim, as mulheres têm que ter as opções. O ginecologista tem que dar para a paciente todas as opções e ela vê a opção que mais se adequa a ela. Eu sou extremamente favorável aos métodos de longa duração, justamente porque eles não dependem de uma ação diária da paciente. Sabe, de tomar a pílula todo dia, no mesmo horário, ou de usar o diafragma a cada relação. Ela pode ter um método como o DIU, que é o DIU medicado com progesterona, que é para cinco anos, que é extremamente eficaz e seguro e com poucos riscos, inclusive para o lado do tromboembolismo e com benefícios extracontraceptivos. Então, o importante é que seja ofertado a ela todos os métodos e ela decida o que mais se adequa ao casal. Por que é que às vezes existe uma certa resistência de colocar o DIU, principalmente, em mulheres que são mais jovens ou que não tiveram filhos ainda? É, por tabus relativos aos DIUs antigos, que se achava que o DIU aumenta a infecção, aumenta o risco de infertilidade para as mulheres jovens. Isso é um tabu que já caiu por terra. Nós podemos usar o DIU em pacientes adolescentes, desde que não existam contraindicações, são poucas as contraindicações, mas a adolescente, o fato de ser adolescente, de não ter tido filhos, não é uma contraindicação. Ela pode usar com segurança. Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês, Marta. Agradeço por todas as considerações. Eu que agradeço a oportunidade. Também, doutora Lívia, muito obrigada. Obrigada, um abraço. Obrigada também, Natânia, pela presença. Obrigada também pelo convite, para essa troca de ideias e conhecimentos também com vocês. Bom, o debate de hoje é uma produção conjunta da TVUFG, da Rádio Universitária e da Assessoria de Comunicação da UFG. Você pode ser o nosso parceiro no próximo Conexões. É só mandar a sua sugestão pelo e-mail Você também pode acessar o site da TVUFG e conferir todos os programas que já foram produzidos. Obrigada e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho